Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis. Tamo junto e bora pro vídeo. É burro! É burro! É burro! Tô falando, eu falo pra você deixar o Mauroé como é fazer lista. Padrão Gameplay M2. Padrão Gameplay M-Docs. Caraca, Mauroé, você tá todo de ET verde, doido? Ele e mais um aí, ó. Como é que eu contei? Padrão Gameplay M-Docs ainda, Mauroé? Padrão Gameplay M-Docs. Não, não é possível. Padrão Gameplay M-Docs. Não, não é possível, mano. Esse cara não fez isso. Esse cara não fez isso. Ah, tá de dia, tá de dia. Padrão Gameplay M-Docs. E agora é o seguinte... Tem um caboclo ali já que nasceu ali atrás de mim ali, ó. Mano, tem que ser só pistola, cara. Olha aí, ó. Já nasci, já. Não teve nem como andar. Ué! Chapax começou com a manhãada. Até que eu não gosto. Ah, mano, agora vem aqui, mano. Bastiga mais um pouquinho, machiga mais um pouquinho. E aí, eu deixei. E aí, Marison? E aí, Marison? Ah, eu tava matando o menino, eu tava matando o menino! Ai, meu Deus! Taminei, taminei, taminei. Só existe um cara verde, meu parceiro. Só existe um cara verde. Eu tava matando o menino! Mano, na moral, os caras não deixam matar ninguém, mano. Esse cara veio nesse meio, não vai ninguém ver ele, né? Eu já matava o menino. Ah, velho! Ah, velho! Roubaram minha kill ainda! Roubaram minha kill, viado! Ah, só existe um carinha verde, parceiro. Existe um rosto também, viado. Só existe um carinha verde aqui, só um intervalo que... Tô tomando! Ai, filha da mãe! Ai, filha da mãe! Ai, filha da mãe! Ai, meu irmão! Na moral! Filha da mãe, se tem jogo, você tô eu, viado! Eita, o herdeitor do meu lado, viado! Era eu, era eu! Matar ele! Não, não me mata não! Ai, velho, morri, velho! Morri, mano! Filho da mãe, tio! Matem mais! Matem mais! Matem mais! Tem um cara na coronhada ali! Ai, ai, eu tô tomando aqui, velho! Eu matei dois na coronhada, velho! Acosta! Acosta! Porra, mano! Para de ser chato, velho! Que isso? Os caras podem me matar e eu não posso matar os caras, velho! Não tô entendendo! Chato, mano! A porra, essa desgraça dessa coronhada! Ah, ela jogada na coronhada, porra! Jo, eu não tô entendendo, viado! Caramba, mano! Não pode apelar, não! Você é jogada no caras, porra! Não, ele aproveita que o povo, todo mundo que ele tá matando, ele tá pegando pelas costas porque tá atirando em alguém! Você que tá pegando pelas costas pra mim, ó! Olha lá aí, tá vendo? Ah, não, chato! Vai te matar na coronhada, velho! Ah, velho, ó! Tu morre! Que que foi, rapaz? Eu deixei você, deixei você pra mim no passo de um corvário! Eu pensei que você tava me atirando, porque eu tava tomando tiro! Ó, pra vocês matarem na coronhada igual o Chapax aí... Nossa senhora! O cara tá com raiva mesmo agora! Olha isso aí, ó! Eu vou te falar que eu não preciso disso, tá ligado? Meu marido, tem dois de emprego! Vem pra cima! O que a gente vai pegar a facota mesmo? Ah, ô Eric, eu vou falar assim pra você! Ô, parceiro! Olha aí! Na moral! Maureka, você me matou na corinhada, Maureka! Pegando a dica aqui, hein! Pegando a dica do Alisson aqui! Ah, Chapax! Que ódio! Vem, não! Não vem, não, seu otário! Não vem, não! Não vem, não! Matei três na coronhada já, hein! Ai, caralho! Não, não, não! Que isso? Que isso? Que isso? Que sacanagem com a minha cara aí, Maureka? É só pistola por aqui, Maureka! Vai, vai, vai! Ele quer atravessar ainda, tá de boa, viu? Ah, Tijora! Chapax, deixa eu te trombaço! Ah, achei a metralhadora! Achei a metralhadora! Ô, menino! Ai, o moleque lixo também! Tem metralhadora aqui também? Sai, sai, sai! Sai de perto, sai de perto! Sai de perto! Não! Ai, cara! Não! Qual é a Maureka? Vai ficar matando na coronhada, viado? Vai ficar matando a coronhada dele, viado? Mano, eu vou afastar meu microfone, porque meu serviço fica uma desgrama, viado! Os caras não estão trocando tiro mais não, mano! Os caras estão indo só na coronhada! Os caras estão trocando a coronhada, viado, viado! Ah, que isso, mano? Que isso? O cara tá miadão ali, miadão! Na moral! Matou! Matou ainda! Hack.com, isso aí, viu, Alex? Eu morri ainda! O cara tava só uma gotinha de sangue! Morri! Eu tô achando de seu corpo, mano! Morreu, morreu! Bate ele, mano! Na moral, mano! Tijora! Que que foi? Você tá, tipo assim, toda hora que eu começo a tretar com alguém, você aparece e... Mas é porque é o primeiro que vem na minha frente, viado! Vem! Eu já faço! Ah, não, já faço! Ia ter x1 de coronha! Ia ter x1! Vem! Vem, desgrama! Eu acho que isso aí é covardia, mano! Não, covardia não! Mas esse mapa aqui é ruim pra coronhada, mano, porque ele é aberto, tá ligado? Não, tem essa não, você já matou vários aí na coronha, velho! Não, não, sim, mas ele é aberto, ele é ruim, o fechado é melhor, o fechado se protege! Ai! Nossa! Caraca, velho! Vira homem, mano! Ah, os caras bolam, velho! Os caras bolam na coronhada, rapaz! Agora eu entendi, velho! Por que que eles bolam, velho! Muito ruim, velho, esse bagulho! Porque seu carinha não pode fazer nada! Olha lá o TT! Olha lá o TT! Já mataram tudo na coronhada! Na moral, velho! TT? Torres Tortos? Na moral, a minha treta aqui é com o Ricardo! Por que ele tá indo na coronhada? Você também tá na coronhada? Eu tô, não! Não tô, não! Sai de perto! Então a minha treta também é com você! Com você e com o Ricardo! Não tem ninguém na coronhada, velho! Que que pra mim, quem vai na coronhada... O Chapax, ele vem... O Chapax, ele vem de frente, pô! Ele nem vem pelas costas, não! Eu não pego costas, não, velho! Pega assim, pega assim! Porque você tava vindo... Você tava vindo nas minhas costas, velho! Você tava vindo nas minhas costas! Eu pego nas costas, quando o cara vira as costas pra mim, viado! E aí, de lixo! Esse é ele! Tô no vermelho. Tô no vermelho! Afasta os microfones! Afasta os microfones! Eu tô no vermelho! Tô no vermelho! Que moral, mano. Caraca, maluco do meu... O Ricardo, velho! Você não morre não, cara. Toma! Ricardo? Toma! Vem na coronhada, miséria. Vem na coronhada! Não deu nem chance, agora eu preciso nem chapax. Beleza, é. Vem chapax. Vem chapax. A arma dele também atira, tá ligado? Mas ele não atirou na gente não. Eu não atiro não, parça. Mataram o Duke, viado. Que isso? O Maureka tomou um tiro na cara e não morreu. Sai, sai, sai. O chapax tomou um tiro, o chapax não, o gameplay m-docs, viado. O gameplay m-docs. Caralho, tomou um tiro na cara e não morreu, mano. Sim, sim, sim. Eu tava apertando o E, eu tava apertando o E. É? Toma, toma. Ô, o senhor, eu vou roubar minutoado, isso é minha. É minha kill. Ei, roubaram minha kill ali, hein, mano. Caralho, os caras tão brigando pra ver quem vai me matar, velho. Não, não é assim não, é porque eu tava te matando mesmo. Igual roubaram aí, ó. Tava matando RD, roubaram minha kill. Cadê o polaquinho? Cadê o polaca? Cadê o selo? Ah, polaca. Ah, vai abrir a kill ali de novo, mano. Vambora, vambora. Eita, chapa. Mas que isso, os dois se mataram ali. Vem se a pax, vem se a pax, vem se a pax. Eu tô preso aqui, viado. No loop infinito? Toma. WTF? 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 As duas mãozinhas põe, só que eu só pegou primeiro que eu, viado. Mano, tá gravando no teu editor, velho. Vamos fazer ela. Que isso, mano? Ai, ai, ai. Sai, mano. O cara tava minhadão ali, velho. Vou falar a verdade. Isso aí tá parecendo muito errack. Eu tava... Pelas primeiras colocações, eu simplesmente caí do cifrinho. Ah, não, chapax. Mano, eu vi que era Alisson. Eu vi que era Alisson, eu matei ele. Deixa eu matar os seus, o... Você não, Duque, você não. É o Maureka que tá com o traje verde, o mod. Cadê tu? Que isso, mano? Que isso? Que isso? O cara nem ficou parado, viado. Maureka, eu aqui na sua frente aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Você viu isso aí? Ai, ai, estão atirando em mim, estão atirando em mim. Ah, o Maureka não. Eu vi que eu matou. Ah, velho. Vou ter que pegar a cena aqui que o pax me matou. Aqui é pipoco na lata. O cara nem dá uma rola. Oi, deixa eu te matar, TJ. Deixa eu te matar, TJ. Deixa eu te matar. Os caras tão me atirando, os caras tão me atirando. Ai, Ricardo, filho da mãe, velho. Vai, 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 vai. O cara tá tudo querendo matar pra fazer Thammy, velho. Ah, mano. Peraí, faliu a Thammy. Eu não consegui pegar, não, aqueles. Vou virar de novo. Chapax, você tá muito miado, mano. Você tá muito miado já. Esse lance seu aí, esse lance seu aí, todo mundo já sabe. Que maldade. Não, claro, você é vacilão, filho. Na moral. Que isso, Mestre Paca? Não, eu não falo mais nada pra você. Pô, mano. Mestre Paca não morre nem a pau, viado. Não tava atirando nenhuma gota de sangue dele, Mestre Paca. Mano, esse Ricardo, velho, meu Deus. Ah, todo mundo atirando em mim, velho. Vou matar ele. Matei. Ah, morri ainda. Agora eu sou o mestre destreirona. Mestre quem? É quem? Destreirona. Cadê o outro? 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 Que isso? O cara dentro do mato, nem tava me vendo. Ah, moleque lixo. Caralho, esse Ricardo é muito hack, velho. Ele matou os três ali, doido. Acho que foi o Ricardo que deu uma vez na minha live falando que não era hack. É, sim, sim, sim. Foi ele mesmo. Foi ele, né? Caralho, ele joga muito, velho. Rapaz, você joga? Agora eu tô torcendo pro Ricardo, tô até assistindo ele aqui pra vocês tomarem um pau, velho. Porque eu nunca vi cair de um serviço igual esse, velho. Simplesmente apareceu. Você foi desconectado, já apareceu na sessão. Como assim, mano, você desconectou? Ficou sem bala, te joga. Ó, Eric, sai. Aí, ó. Quem é o outro? Caralho, mano. Na moral, o mestre Paco também joga, tá, viado? O mestre Paco também joga. O Ricardo já matou 45. Só pra você ter ideia. Eu tava falando com o Ricardo, eu tava na frente de você. Tomou na nuca. Vai ficar pegando cover? Ah, caramba. Não vai ficar pegando cover, vai tomar na nuca. Eu tô de teclado e mouse, eu não tô com mira automática aqui, Doni. Vem, moleca. Vem, moleca. Vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. O Eric, o Eric, o Eric, eu nem, eu nem conto. Eu nem conto, ó. Eu nem comemoro. Eu nem comemoro as kills com o Eric, não, mano. Tá ligado? Tá ligado, mano. Tá ligado, mano. Ó, o Ricardo tá miadão, velho. Tá ligado, velho. O Ricardo tá miado. Mano, o negócio é que mapa assim, você tem que ficar olhando muito no mapa, ó. Serviço assim, você tem que ficar olhando muito o mapa, velho. Peguei. É porque ele é muito grande, mano. É, porque não. Porque os caras vêm mesmo aí, ó. Aqui, ó. Gameplay 2 ali, ó. Toma aí, Gameplay 2. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Ah, meu? Porra, mano. Porra, velho. Eu vou arrumar aqui, peraí. Olha, esse cara tá meia da viagem. Ah, velho. O Shabax matou ele na coronhada. Você já tá pro lado aqui? Você já tá? Ah, eu dei a coronhada primeiro, Shabax. Eu dei a coronhada primeiro, mano. Eu não tô com conta de correr nos caras, não. Ah, que mentira, velho. Que mentira o quê? Que mentira o quê? Você tava recarregando, velho. Vem, 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 vem. 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 Ixi, vem atrás. Vem atrás. E aí, Duco? Agora, Duco. A bagulha é esse. Oi? Melhorou? Aham. Nossa, velho. Eu tô me unado de arca, velho. Tô me unado de arca, velho. Alguns vão cumprir a comentar a acessibilidade. Caramba. Olha isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. É só a gente tá no hotel agora, Chapak. Eu não posso parar, galera. Eu não posso parar, senão o Chapak me mata. É, eu peguei o outro e tô na sua frente. Eu peguei ele, viado. Mano, eu sei. Eu sabia que tava vindo atrás, eu não podia parar nem pra mirar. Eu não sei o que, cara, do fundo da minha alma. Olha, eu tô garantindo a ver se tem. AAAAAI! Nossa, eu matei o outro rolando ali, velho. Ai, caralho. Tem que pegar o pessoal e não pegar minhas costas. O Chapak, eu acho que a meta dele é essa, viado. Ele não faz outra coisa. Eu tô atirando os outros, mas não acerta. Olha, cara, me mola a GADAMB. Tu tá no teclado, Chapak? Eu tô no teclado, eu não uso o controle não, viado. Ah, tu ia tomar, hein, Eric. Nossa, velho. Pô, meu amor. Ui, tá lá o Tejota, ó o Tejota. Calma, eu tô no Tejota. Acida a minha thumb, Tejota. Na moral. Não! Eu sabia que ele tava vivo, mano, porque ele tava falando da thumb, mas eu queria matar, velho. Eu queria matar porque o cara tava muito miado ali. Nossa. Vambora, 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 vambora. Eu quero pegar a minha thumb também, velho. Quer pegar a sua thumb também? Ô, RD, você não consegue entrar não, mano? Ah, vem. Mas eu tava matando da araca, velho. Só o S. Ah, sai daí, miséria! No moral, esse ET, velho, esse ET é uma miséria, velho. Ai, droga. Pegaram o carro aí, bolsa, velho. Pela as bosta, velho. Que taxura. Adivinha quem pegou o carro? Ah, mano, alguém pegou o carro aí, velho. Eric. Não. Era não. Eu tô na fé. Ah, velho, eu tô batendo o cara, tem três atirando em mim, velho. Ae, saiu do carro agora, seu otário. Ah, não. Isso é muito ruim, velho. Caralho, eu tô só gotinha de vida, miado. Ele veio querer dar o troco, querer me matar na coronhada, miado. Ah, vai, 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 vai. Por que eu não peguei o Matheus? Tem um que não peguei, mano. Ô, mestre, pá, cadê esse? Porra, mano, o cara ainda me matou, mestre, pá. Tinha o menor... Olha os dois deitês, tretando. Olha os dois deitês, tretando. Olha os dois deitês. Por que que eu não vi deitê ele vira aí, sei lá, velho? Aí, cara aí, aí, cara aí! Nossa, velho, os caras tão... Rapaz, o Ricardo tá com 62 kills, mano. Mano, que que é isso? Aí, tô tomando descosta, mano, ó. Olha o diabo de um tirão. Pega bem na boca, pega bem na boca, velho. Esse Ricardo é hack. Mano, mano, mano. Ele não morre, velho. Ele não morre, é uma tripaca, velho. Não morre, não. Tá lagadão, velho. Matei. Ô, mano, mora. Ah, não, 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 não. O Luke também não morre, velho. Ah, velho, alguém pegou o carro aqui. Eita! Na hora que eu virei, tomei. Ah, não, não. Que isso, mano? Ele pegou o carro. Opa! Aí, mano, ó. Chapadão vai morrer na vida do crime, tá? Vamos matar, fica à vontade. Porra, velho. Que negócio... Eita! Que isso? É, fi. Há o hack aqui. Vem matar aí o seu inútil. Você está humilhando o GMP no M2. Droga. Eita, caramba. Tem outros me atirando já, ó. Tô pegando um barro no TJ e aqui não vai pra mim, ó. Ah, velho. As vezes dá assistência mesmo. Você prega a bala no cara, hein. Ah, tomamos... Ó. Tá, tem um monte de xingamento. Ah, velho. Pode educação, menino desse, mano. Aí, matei o Ricardo. Ó, matei o Ricardo. Até ganhei mais XP aí, ó. Falaria. Se eu tivesse um filho assim, todo dia ia dar um murro na boca desse menino aí. Só pra aprender a respeitar os outros. Ó quem fala, ó. Não é? Ele ia estar prendido com você. Ó, Ricardo. Filho da mamãe. Qual é, rapaz? Vai ficar correndo pro lado e pro outro? É mais vantagem você tentar matar, hein. Eu não vi você, mano. Eu não vi você, mano. É mais vantagem você tentar matar, hein. Cadê você? Que miséria. Não atira nas minhas costas, não. Vim pegar o cara ali na coronhada, velho. Vim pegar o cara ali na coronhada, velho. O GG acabou? Acabou. Fiquei em terceirão, velho. Fiquei em segundo, velho. Fiquei em segundo, velho.